Sem noites de lua, sem como na rua Em busca de um bar pra tentar te esquecer Eu chego atrasado, tá tudo fechado Não tenho ninguém, nem lugar pra eu beber Eu volto pra casa, de cabeça cheia Relógio marcando, meia noite velha O uísque sem gelo tá na partilheira Eu bebo e bebo, bebo, bebo a noite inteira Tô na solidão, ouvindo os modão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, meu coração Tá despertaçado, tô apaixonado Tô na solidão, ouvindo os modão Eu só sei sofrer, pensando em você Tô na solidão, meu coração Tá despertaçado, tô apaixonado E é mais sucesso, Maurinho Simbora, bujuru E fica, amor, por favor, não já vou Fica junto que contigo me amarrou Pois teu cheiro tem sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Ou vem bailar, vem dançar, sol de novo Bom demais ter você comigo, amor é melhor Te pegar, te abraçar, te abraçar, te encher, te beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Ti, 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 ti